Olá, gostaria de vos convidar para visitar a exposição Lisboa Design Show, a decorrer na FILE, de 8 a 12 de Outubro, onde poderão ver o protótipo do meu projeto, o aparador Osíadas, no qual transcrevi a história da cultura portuguesa com a aplicação de um belíssimo painel de azulejos barrocos, e com o qual concluí e fui selecionado no concurso de design intitulado Home Sweet Home by Zinac. Viajarei da Besterdão, onde estou a trabalhar, num estúdio de design, diretamente para Lisboa, para poder marcar presença, dia 10, pelas 18 horas na FILE, para a entrega dos prémios relativos ao concurso. Não deixem de visitar, valerá certamente a pena.